Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui brevemente os dados operacionais de novembro 2023 da Prio, antiga PetroRio aqui. Vamos ver a produção aqui e as vendas compilado já tudo aqui na planilha. Vamos colocar o foco aqui de outubro para novembro 2023, ok? Ainda falta aqui a venda de dezembro, né? Para fechar o trimestre, temos aqui um T23, dois T23 e o três T23. Então, temos dois meses aqui do 4T23, sem dezembro, obviamente, né? Que está em progresso aí. Mas nós vemos aqui variações, né? Uma leve variação aqui, uma leve queda na produção aqui de barris por dia, de R$100.000 para R$99.313 aqui. Porém, nós observamos que houve uma queda muito grande aqui nas vendas, né? A venda aqui de óleo caiu bastante, 32% aqui. Com isso, temos mais um ponto aqui negativo. Tem alguns pontos aqui que estão precisando de observação, né? Mais um ponto negativo aqui, que o Brent caiu bastante, né? O Brent média em outubro estava em R$88.000. E o Brent, em novembro, a média ficou ali em R$82.000. E para piorar agora um pouquinho aqui em dezembro, né? Aqui o gráfico da Pri ao longo do ano, nós observamos aqui, segue bastante aí, né? Semelhante ao gráfico aqui do Brent, obviamente, né? As empresas aí de petróleo vão acompanhando a cotação do petróleo. E aqui em dezembro, o Brent está menor ainda, né? Começou aqui dezembro, o Brent está operando abaixo dos R$80, né? Aqui ó, fechamento aqui novembro. E aqui dezembro, primeiro dezembro, está operando aqui abaixo dos R$80, né? R$79.57. Chegou a bater a mínima aqui, R$74. E agora parece que está reanimando aí com as questões, né? Dos cortes da OPEP. Parece que está revertendo aqui um pouquinho. Então vamos ver para onde é que vai, né? Realmente está numa das baixas aí do semestre. Ela esteve em baixa aqui pela última vez. Não chegou a tanto aí, mas esteve aqui no mês 6, no 73. Quase tocou ali 73. Passou um tempo aqui do mês 5 até o mês 6 aqui em 73, 74 dólares. E aqui também no mês 3. Porém, né? Observando aqui onde nós estamos agora, esse é um ponto aqui negativo, né? Para a Prio agora em dezembro. Não somente para a Prio, né? Mas para todo mundo aí. Mas estamos observando a Prio neste momento. Então, essa queda aqui no Brent é um ponto negativo para a Prio, né? Já observamos ali a queda nas vendas, leve queda na produção e o Brent médio caindo também. Acaba sendo aí muito ruim, né? Eu fiz uma multiplicação aqui utilizando as vendas pelo Brent médio e aqui em outubro nós tivemos 274 mil. Aqui estão em dólares, ok? Em novembro, com a queda aí do Brent e a baixa nas vendas, fechamos com uma queda de 37%, né? E com o dólar médio, mais um ponto aí negativo, o dólar médio caindo, isso acaba aí reduzindo também, né? Se a gente converte para reais, acaba caindo mais em reais, então. Então, tivemos aqui pontos negativos, ó. Tivemos a variação aqui negativa nas vendas, a produção não foi tanto, porém, como caiu bastante aqui, de repente aí em dezembro compensa, né? Só que em dezembro está com um Brent mais baixo aí por enquanto também. E aí tivemos aqui redução nas vendas, tivemos um Brent aqui menor e tivemos aqui também o dólar, né? Menor. Então, são alguns fatores aí que estão realmente sendo prejudiciais aqui, né? Para os números do 4T23. Com isso aqui, estimativa aqui, ó, vendas, multiplicando aqui o Brent, dólar, aqui temos uma estimativa em reais com base na cotação do dólar médio aqui e na multiplicação do Brent. Temos uma estimativa aqui de outubro de 1.389.000 aqui em reais. E aqui em novembro, 841.000, ok? Em reais também, de acordo com as estimativas aqui. Dólar médio, as vendas e o Brent, ok? Uma queda aqui de 39.5%. Eu coloquei aqui uma tabelinha, comparando 3T23 com outubro, novembro aqui, 2023. Obviamente, falta dezembro aqui, né? Mas só bater uma noção aí de como que dezembro vai ser bastante desafiador aqui para a Prio, para conseguir superar o 3T23. Realmente, tem muitos desafios pela frente aí, ok? A média aqui dos barris aqui da produção tem que superar aqui 251 barris. As vendas aqui, elas têm que superar aqui 4 milhões aqui, né? 4.583.000, porque estamos aqui com vendas 3T23 de 9.772.000. E estamos aqui em outubro, novembro com vendas aqui de 5.189.000 barris aqui, né? E já aqui as vendas, fazendo a continha aqui, utilizando o Brent aqui médio, nós precisamos de 400.000.000 aqui a mais. Dólares, ok? Brent, vezes as vendas ali dos barris. E em reais aqui, né? Nós precisamos de 2 bilhões de reais aqui, né? Já que nós fechamos aqui, 3T23 com 4 bi, 133.000. Estamos com 2 bi, 230.000. Aqui até agora, precisamos de mais 2 bi aqui para superar o 3T23, né? Aqui em dólares, precisamos de 400.000. E aqui temos que vender estes barris aqui a mais também e produzir aqui um pouquinho a mais, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à produção e às vendas da Prius. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.